Você prefere andar no vidro ou no prego? Seja bem-vindo a mais um jogo das escolhas difíceis do Pai do Quiz. Serão 35 desafios para testar a sua mente. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Esse é mais um desafio do Pai do Quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar. Quiz número 1 O que você prefere, andar no vidro ou andar no prego? Quiz número 2 O que você prefere, morder a língua ou chutar a quiminha da mesa? Quiz número 3 O que você prefere, Facebook ou Instagram? Quiz número 4 O que você prefere, salvar o cachorro ou ter um milhão de reais? Quiz número 5 O que você prefere, salvar o Godzilla ou salvar o Conde? Quiz número 6 O que você prefere, ter a habilidade de controlar o fogo ou controlar a água? Quiz número 7 O que você prefere, morar em uma casa na árvore ou em um trailer? Quiz número 8 O que você prefere, ter um dente faltando ou ter mau hálito? Quiz número 9 O que você prefere, comer um ovo cru ou uma cebola crua? Quiz número 10 O que você prefere, falar com animais ou se transformar em qualquer animal? Quiz número 11 O que você prefere, desistir de estudar ou desistir do seu melhor amigo? Quiz número 10 O que você prefere, doce ou salgado? Quiz número 10 O que você prefere, comer pimenta ou curtir este vídeo? Quiz número 14 O que você prefere, viver debaixo d'água ou viver no espaço? Quiz número 15 O que você prefere, viver em um barril ou viver no polo norte? Quiz número 15 Quiz número 16 O que você prefere, gato ou cachorro? Quiz número 17 O que você prefere, salvar o seu gato ou salvar o seu celular? Quiz número 18 O que você prefere, estragar toda a comida que tocar ou envelhecer toda a pessoa que tocar? Quiz número 19 Quiz número 19 O que você prefere, ser mordido por uma cobra ou ser mordido por um cachorro? Quiz número 20 O que você prefere, levar um tapa de um urso ou ser engolido por uma baleia? Quiz número 21 O que você prefere, passar 3 dias na cadeia ou um mês pelado na selva? Quiz número 21 Quiz número 22 O que você prefere, nadar com tubarões ou ir morar no planeta Mercúrio? Quiz número 23 O que você prefere, nunca precisar dormir ou nunca ficar doente? Quiz número 24 O que você prefere, nunca mais beber água ou nunca mais comer nada? Quiz número 24 Quiz número 25 O que você prefere, um mundo dominado pelas máquinas ou um mundo sem tecnologia? Quiz número 26 Quiz número 26 O que você prefere, nunca jogar videogames ou nunca assistir televisão? Quiz número 27 O que você prefere, McDonald's ou Burger King? Quiz número 28 O que você prefere, viver sem internet ou viver sem dinheiro? Quiz número 29 O que você prefere, ter dinheiro infinito ou ter a família unida? Quiz número 26 Quiz número 30 O que você prefere, poder se teletransportar ou poder voar? Quiz número 31 O que você prefere, ter um avião ou ter um navio? Quiz número 32 Quiz número 32 O que você prefere, ser presidente do Brasil ou ser rei da Espanha? Quiz número 33 O que você prefere, ser um super-herói ou ser um anti-herói? Quiz número 34 O que você prefere, sair das redes sociais ou sair da escola? Quiz número 35 O que você prefere, ter açaí ilimitado ou ter sorvete ilimitado? Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários E se você gostou deste vídeo, temos outros super-legais para você assistir E se você gostou deste vídeo, temos outros super-legais para você assistir E se você gostou deste vídeo, temos outros super-legais para você assistir E se você gostou deste vídeo, temos outros super-legais para você assistir E se você gostou deste vídeo, temos outros super-legais para você assistir Obrigado.